A gente tava ansioso aí por uma festa à noite, né? A galera tá curtindo, a gente tá se soltando aos poucos. Eu acho que a galera realmente precisa, né? Tomar uns drinks aí pra se soltar ali na Casa Solar. Mas a festa tá ótima. A hora que o Vini sentou, eu fiquei ali. Ele também curtindo, tava pegando na minha cinturinha e maior beijão e não sei o que, né? Ficou ali um tempinho. Já não é de hoje que a Dani se aproveita aí das brincadeiras pra poder tirar essa casquinha, assim, que ela gostaria de ser fora da brincadeira também. E eu vi que o negócio ficou mais quente do que eu imaginava que ficaria, assim. E você, pode beijar, Isa? Tô, tô, tô. E tu, pode beijar? Eu posso, vó. Ah, eu quero, pô, mano. Ah, eu quero muito. Sem dúvida, um pouco dessa raivinha, desse sentimento ruim, dessa angústia de ver ali o Vini beijando tanto tempo a Dani. E, sem dúvida, isso me fez beijar o Paula. Desculpa aí, né, Liza, se eu te incomodei, mas relacionamento sério, espero que você tenha lá fora com ele, mas, por enquanto, aqui. Eu quero tirar uma casquinha. Sim. Vini. 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 Tá bravo comigo? Você fez pra mim e não foi o tempo. O que que eu fiz? Ele olhou pra mim e... Vem cá, a gente pode conversar? Vini. Vini. E, caralho, beija, beija. A maneira como ele reagiu a minha ação não foi nem um pouco adulta, não foi nem um pouco madura e, assim, me pegou novamente desprevenida e de um jeito muito ruim. Eu beijei a Dani e a Thaís, a gente me deu um beijo triplo, aí foi a hora que ela sentiu de verdade, então ela viu como foi ruim. Vini, olha aqui, eu não sou idiota, não quero ficar nesse joguinho. Não tem joguinho, filho. Então a gente vai conversar. Pra quê? Cara, não tô te entendendo, tu tava beijando a Dani inaltecidamente. Brincadeira é uma parada, fora de uma brincadeira eu te falei. E tu viu o que o Paulo não falou? Então tu pode beijar sim. Pegou e me agarrou e a gente se beijou. Pra ti é tão fácil assim, Vini? O que que é fácil? É tão frágil assim, que a gente não pode conversar e tipo, tu entendeu o que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. Acho que ele ficou bem incomodado ali de eu ter beijado a Lisa, né? O que me surpreendeu porque ele tava beijando a Dani e a gente acabou se beijando, né? Eu e a Lisa agora estamos mais próximos, mas aparentemente ele não gostou muito da brincadeira. Cara, tu não tá entendendo que a pessoa que eu mais tenho interesse aqui é tu? Sim. Pô, tu acha que não machuca ver esse tipo de coisa? Eu falei que dói. Tu acha que não me machucou ver a Dani sentando em ti, tu acha que ela não aproveita de ti quando tá nas brincadeiras, Vini? E eu tenho que engolir, eu tenho que aceitar. Se você senta, olha pra mim. O que aconteceu agora eu achei um desaforo e uma indireta. Indireta do que, Vini? Eu não quero ficar com mais ninguém aqui dentro além de ti. Meu amor, olha pra mim. Se você recusa, eu ia te admirar como ninguém. Ela poderia muito bem ter recusado, porque, porra, se a Dani vier me beijar com ela sentada na cadeira, eu jamais faria. Por mais que ninguém acredite, eu jamais faria isso. Comi a 5 lá do outro lado, eu tinha com medo. A 5. Eu sei que sim, Vini. A 5. Tanto a Bettina que é sua amiga. E eu também, se eu quisesse ter dado pro 5 lá do outro lado, eu teria dado. Pois é. Eu também não. E aqui nessa frente eu não vou fazer. Pra mim não é um medo perder o Vini, mas como que isso vai se desenrolar dentro da casa, tendo que conviver com ele todos os dias, isso vai ser uma merda. É muito difícil pra mim, tu não entende o meu lado, Vini. Eu entendo. Porra. Fechada pra caralho, a Vini fica me afinetando o dia todo. Eu fico me afinetando o dia todo com o tempo, é brincadeira. Ela pega a cena no macho que eu tô. Veja, pô, tu tá pegando ela do jeito que tu me pega, Vini. Nunca fui. O que ela fez ali pra mim foi meio que testando a minha fé, querendo meio que me confrontar, né? Isso pra mim não é legal. Então quando ela fez, eu falei, ah, então agora eu vou tacar o foda-se.